Fala galerinha do YouTube, galerinha do canal A Força do Interior Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui hoje no canal Hoje o vídeo aqui é bastante interessante Estamos aqui no nosso menino polário Que recém foi feito E já tem uma ali que é a feiticeira, né? Coloquei a feiticeira lá, que é aquela abelinha sem ferrão Já vou meter aqui agora duas caixas de abelha canuda Adquiri com um amigo ali, fiz a compra dela E a partir dessas duas, em nome de Jesus Vai chegar uma hora que nós vamos fazer um vídeo aí E vai estar completinho aqui, ó Vinte e quatro caixas de abelha canuda Porque eu vou multiplicando ela, né? O difícil é você ter a primeira Você ter a primeira fazendo o manejo direitinho A multiplicação é certa, né? E está aqui as nossas abelhinhas Estão tudo com a boca tapada Porque ela fez uma viagem para chegar até aqui, né? E a gente vamos tirar elas aqui Bem na manha Bem devagarzinho, para não estressar muito elas Aí nós vamos pôr ali e abrir o pinto dela E sair vazado, que ela pode estar um pouco estressada E vir em cima de nós, atacar, né? Não tem ferrão, mas ela é enjoada A abelha canuda é meio enjoada, né? Então, galera Espero que vocês gostem aí desse vídeo Dê o like aí Antes da gente começar a fazer o trabalho Se você caiu de paraquedas nesse vídeo aí Se inscreva no canal Já deixe logo seu comentário aí Chega chegando E estamos juntos misturados, tá bom? Vamos tentar tirar essas caixas aqui na manha Já estou vendo uma perdida aqui, ó A palca botou foi apertada aqui mesmo Nem vou fazer assim, tá? Mas não tem jeito Olha Vamos botar logo ela aqui, né? Como ela vem? Deixa ela bem aqui Vou botar o contrário Vou começar a encher daqui pra cá Olha A primeira Vamos pegar aqui a segunda Deixa eu ver aqui onde está o pinto dela Olha onde tem uma aqui já, ó A canuda aí já Tem umas duas ruas aqui Essa aqui está bem levinha Tá só com o ninho, né? Essa aqui está com o ninho e o sobreninho Vamos virar aqui Isso aqui dela Para a gente fazer aqui Essa aqui é essa abelha canuda, galera É abelha indicada pela embrapia Para o açaí Segundo eles Essa abelha aqui faz aumentar a produção do açaí Em até 30% Né? Então Se de fato isso se consumir aqui mesmo Nós vamos estar por cima da carne seca, né? Deixa eu botar um calçuzinho aqui Eu estou vendo ela me abalançando aqui Vou pegar um pedacinho aqui Para o vento não balançar muito ela Mas eu estou botando a fé nessas abelhas aqui, ó Diminuiu aqui Ó, na perna está saindo aqui já Tem um buraco embaixo aqui aberto Vai liberar ela aqui Ó Agora nós vamos tirar os pitos dela aqui Ela vai construir um novo pitinho de novo Vou jogar isso aqui também já primeiro Porque o cabra me disse que ela é valenta Olha aí Pronto Abrimos dois pitos dela Aí nós vamos deixar ela aí agora Olha aí, ó Vem com o cara desse cabra chevalente mesmo, ó Onde já vem aí? Olha aí, ó Bicho Dá não Vou mostrar, aproveitar e mostrar essa abelha canudo para a galera aí Aqui, galera Parece uma arapuazinha Quem vê assim pensa que é uma arapuazinha Mas não é uma arapuazinha É a canudo Tá ali, ó Comecemos nossa criação agora com duas Vamos ver o que vai dar aí Se Deus quiser Vai ser um sucesso aí Essa Essa nossa Nossa esquema da abelha Ela começa a dar aquelas revoadas Vai pequenininho e volta Reconhecendo O ambiente Agora eu não sei não, viu Não sei não Quando estiver roçando aqui Ela não vai encher em saco Vamos ver o que vai dar É isso aí Não dá para falar muito alto e nem conversar muito O modo elas vêm em cima atacar a gente Mas está aí agora Adquiri duas Graças a Deus Agora nós vamos ver o que vai acontecer E se der certo aqui Eu vejo que aí os cachos estão aumentando Porque já tem uns cachozinhos Dá para a gente saber, né Os cachos que falham E coisa e tal A gente vai observando E vai falando para vocês aí Como é que vai Que vai ser E vamos cair fora Porque elas estão aqui Já me atacando já Valeu galera Deixa o like aí no nosso canal aí Ativa o sininho E tamo junto e misturado Grande abraço E aí Obrigado.